Roberto Carduso, na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Quelhas e Carlos Frias. Roberto Carduso, na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado. Roberto Carduso, na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado. Roberto Carduso, na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado, Carlos Alvarado. Roberto Carduso, na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Alvarado, 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 Carlos Al Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Querelha e Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto cardoso na caixa de partida, prepara Rafael Silva, Carlos Frias. Silberto Cardoso na caixa de partida, prepara Rafael sch Kyliela.